Então tá, vamos aqui então pro campus do palácio e daí a gente tenta liberar o carinha lá e daí depois a gente vê... Ai, vai ser longe, hein? Caramba, vai ser longe pra chegar lá, hein? Ok, ok, muito provavelmente não vai dar em nada, mas enfim, vamos nessa. Um, eita, foi. Ah, hum, ups, eu não realmente achei que isso daria certo, é, isso é, eita, foi, eita pro, eita pro, não, como assim? Não, 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 não. Não, para com isso. Não, eu falo... Ai, cacete, isso dói, mano. Eita pro, isso bate na volta. Já? Hum, já nem me preocupei tanto. Foi fácil. Ah, foi moleza. Ah, eu posso ver que tem pra cá antes? Ah, não tem nada, não tem nada. É, ok. Hum, entrar? Eita. Ah, não me fala que aqui é uma área nova. Cacildo, não me fala que aqui é um palácio branco. Ah, não. 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 Ah, ah, não. Ah, não. Ah, ah, não. Ah, 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 ah Ops, isso não é bom, ah, droga, ok, é, não, 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 isso, ok, ah, eu vou seguir o meu caminho, porque eu sou incompetente, eu não consigo fazer o jeito que eles programaram pra ser, ah, ok, Ah, ok, e daí aqui, ahm, e agora? Ahm, ok, vamos então pra cá, que eu consigo ver onde eu piso, e daí pra cá, vai ter mais um desse bonequinho que eu não sei utilizar ele, ahm, ok, E o portão tá fechado nessa botega, nessa área, estúpida, que eu nem queria entrar mesmo, ahm, ok, e aqui? Eita, preola, ahm, uh, tá bom, eu aceito, obrigado, você continua aceso? Ahm, ok, É, vamos tentar inventar e tipo, ha ha, 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 ele sabia que alguém ia tentar fazer isso, né? Ele sabia, ahm, ok, E aí, vamos ir calmamente, ah, cacete de você de novo não, por favor, cara, só não taco os negócios em mim, porque dói, é esse mesmo que eu falei para você não tacar em mim eu especificamente falei para você não tacar em mim a caramba ok seu otário Zinho é a era aqui que eu que eu dei de cara com os espinhos porque eu sinto que não hum beleza consegui é vai ativa isso aí sei lá porque não né Eita pelo a tá foi aqui que eu dei de cara com os espinhos Ok eu abri um atalho aparentemente hum e daí eu venho para cá ok e aí e aí mano ó ó ó tem mais coisa para cá e para cá não tem mais nada para cá nada você deveria saber tá bom nada mas e aí não ok aí vou eu eu passei por alguma coisa porque isso meio que não quer dizer que eu eu completei tudo que tinha aqui e aí e é algum tem algum caminho que eu passei que eu não vi E aí E aí E aí E aí Ah tá tem esse portão Ah é o portão ele abriu ok Eita pelo calma calma e pode ser um pouquinho mais devagar E aí E aí E aí E aí E aí Ah desculpa eu não queria ter quebrado isso parece ser caro esse negócio hum 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 desculpa tá bom esse eu queria que eu quis ter quebrado é ok não tem nada aqui E aí 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 Oi gente Oi Oi vocês caíram tá tudo bem com vocês vocês parece que vocês estão passando mal aqui solve em 4 e na busca é Irure no Ok vocês com vocês tem toda essa outra coisa é Oi gente a gente é o nosso show que deu essa tua amiga é e aí E aí E aí E aí E aí E aí Fox Ah, gente, desculpa, tá? Mas eu meio que acho que eu tenho que fazer isso. E vocês são, tipo, só sonhinhos. Então, meio que não tem problema. Desculpa. Tá bom. O outro ficou todo decepcionado. Não acredito que você fez isso. Ok. E aqui? Que barulho é esse que eu ouvi? Isso não parece ser legal. Tá bom, isso definitivamente não é legal. Eita, perola. Nossa, apertei um monte de botão aqui. O quê? Eu não consigo fazer isso nesse negócio? Caramba. Eita, perola. Sério? Caramba. Não faça mais isso. Por favor. Não, mano. Não, isso não é legal. Isso não é legal. Isso não é legal. Ai, não. Eu fiz besteira. Mas, enfim, eu ia acabar acontecendo isso de qualquer jeito. Mas o que eu faço, então? Au. Droga. Beleza. Eu não voltei tão atrás. Ai, caramba. Isso foi por pouco, hein? Eu tenho que fazer isso de novo? Porque eu não gosto de fazer isso. Eita, perola. Vai, tem espinho do outro lado. Ai, caramba. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ai, caramba. Isso é rápido. Oh, caramba. Mano. Cacete. Uh, tem bastante ainda aqui, né? Ah. Ufa, deu certo. Tá bom, calma. 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 Ah, tá bom. Vamos pra cá primeiro. Vamos ver o que tem pra cá primeiro. Ah, meu saco. Não. Não. Eu não quero me aventurar tão loucamente, mano. Foi difícil chegar aqui. Eu não quero ter que voltar. Eita, perola. Não, 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 não. Não, 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 não. Você tá brincando. Tá bom, eu acho que eu vou pro outro lado. Eu decidi qual lado que eu vou, tá? Eita, perola. Quase. Ah, não. Não brinca comigo. Não. Não, não, não. Não, 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 não. Tá bom, vamos ver o que tem aqui pra baixo. Tá bom, isso não é legal. Oh, meu saco. Ah, meu saco. Você vai mesmo me fazer passar por aqui, cara? Eu não tenho mais vida pra isso. Eu não tenho mais vida pra isso. Sério? Oh, cacete. Ok. Eu imagino que se eu cair vai ser ruim, né? Tá bom. É. Vai ser bem ruim. E agora? Ah, mano. Ah, mano. Mano. Ah, meu saco. Mano, isso não vai dar certo. Ah, cacete. Mano. Não vai rolar. Mano, eu não acredito que rolou. Mano, eu não tenho vida pra tudo isso. Mano, meu saco. Tem espinho ainda mais aqui, cacete. Tá brincando. Não, tá brincando. Eu não tenho vida mais pra isso. Mano. 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 Eu consigo pelo menos subir aqui? Tá, eu consigo. Isso não é legal, cara. Isso não é legal. Nada aqui pra cima? Não? Ok, ok. Tá bom. Calma, calma. Aonde que isso vai? Ah, meu saco, não. Ai, que céu. Mano, por favor, me fala que isso é o fim. Por favor. Oi, gente. Eu preciso matar vocês. Isso não é o fim, não é? Você tá me dando mais coisa pra recuperar porque não é o fim, né? Ah, mano. Isso não é legal, cara. Isso não é legal. Isso não é legal. Ah, assim, mano, meu céu. Ah, meu saco. Ah, meu saco. Ah, meu saco. Mano, isso não vai rolar, cara. Isso não vai rolar. Mano. Ah, que merda, mano. Não dá, cara. Se eu soubesse... Eu tinha vindo com outras equipes aqui, mano. Ah, meu saco. Mano. Pua. Ah, eu posso equipar aqui, na verdade, né? Ah, beleza. Tá bom. Tá bom. Mano, peraí. Eu vou ter que fazer tudo de novo? Não, eu vou ter que fazer tudo de novo? Ah, não, mano. Ah, não. Tá bom. Deixa eu pensar aqui o que eu posso fazer. Puts, mano. Eu comecei lá do zero, né? Eu comecei lá do zero, né? Caramba, que da hora, hein? Não, mano. Tá bom, mas eu acho que é a escolha certa eu usar esse amuleto aqui. Porque daí, toda vez que eu cair, eu me machucar. Eu acho que eu posso recuperar, de repente, talvez. Quem sabe? Vamos ver no que dá, vai. Ah, o que que tem pra esse lado? Deixa eu ver uma coisa. Tá, beleza. Então, se a gente se machucar com isso, a gente pode esperar um pouquinho. E daí, a gente consegue. É. Tá, beleza. Vamos só tentar ver o que tem aqui, então. Ah, uh. Uh. Ok. Mano, eu já entrei em um outro desafio doido desses negócios. Não entrei. Ah, meu saco. Eu já entrei em um outro desafio doido desses negócios. Hum. Ah. Não. Ah, meu saco. Pior que eu não esperei recuperar o primeiro, né? Que maravilha. Cacete. Calma aí. Calma aí. Eu já entendi como funciona isso daqui. É... Deixa eu recuperar, então. Tá. E daí... Uh. Tá. É... Desculpa, gente. Eu tenho que matar você. Fazer vocês virarem o passarinho. Ou não sei. Alguma coisinha. Não sei se eu entendi direito. Ah... Ok. Então, vamos ver. Aqui, eu posso... Cair é exatamente onde eu tenho que cair. Ai, cacete. Mano, por que tem esses negócios de tudo que eu tenho lugar, mano? Isso não é legal. Ah. Ah. Meu saco. Mano, eu mereço... Eu mereço chegar na Parkourlandia, né? Cacete. Eu não gosto disso, mano. Eu não sou bom nisso. Eu não sou bom nisso. Tá. Ok. Ah. O que que eu faço aqui? Ah, tá. Ah. Ok. Eu consegui. Eita, Priola. Ah, meu saco. Calma. Tá bom, calma. O que que tem do outro lado? Ah, tem espinho. Ótimo. Maravilha. Perfeito. Era exatamente o que eu queria. Ah. Uh. Ah, meu saco. Não, não me faz voltar aqui embaixo. Você não... Tá bom. Calma. Paciência é uma virtude. Que eu não tenho, mas enfim. Tudo bem. Paciência é uma virtude. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu consigo. Eu só preciso ter paciência. Eu sou uma pessoa bem paciente. Muito paciente. Ok. Beleza, viu? Eu consegui. Sabe por quê? Porque eu sou paciente. Ah, me dá tudo. Seus negócios aí. Eu já... Eu já achei o hack pra... Fazer essa... Essas botegas. Agora é só o Maquesan de ser paciente. Muito paciente. Tá brincando comigo. Ah, meu saco. Ah, meu saco. Eita, Priola. Tá bom. Eu consegui. O que tem pra cá? Ah, tá. Não tem nada. Eita, Priola. Ah, tá. Entendi. Sério que dá? Tá bom. Tá bom. Calma, calma, calma. Eu fiz besteira mesmo. Ok. Calma. Tá, vamos lá. Oh, meu saco. Um pouquinho mais pra frente. Caramba, mano. Ah, eita. Uuuu. Droga, agora exagerei. Ah, meu saco. Tudo bem. Tudo bem. Paciência. É uma virtude. Ok. Tá brincando. Tá. Ah, meu saco. Não, não me faz voltar aqui, filho da puta. Ah. Ah, não. Ah, não acredito. Não. Ah. Paciência. É uma virtude. É uma virtude do cacete. Ah. Paciência. É uma porra. É uma virtude. Uma porra. É uma virtude. Que eu. Não. Tenho. Ah. Ah. Paciência. É uma virtude. Que eu não estou tendo nesse momento. Que eu não estou tendo nesse momento. Ok. Não me fale agora. Paciência. Paciência. Como mais eu faço isso? Mano. Não. 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 A porcaria da paciência. Está me falhando agora. Está me falhando muito agora. É um cacete. Eu já estou completamente sem paciência nessa porcaria. Eu não estou mais com paciência para isso. Definitivamente. Nem um pouco de paciência. Chega de paciência. Eu não tenho mais paciência para isso. Eu não tenho mais paciência para isso. Ah. Ah. Hum. Ah. 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 Zero de paciência. Zero de paciência. Ok. Eu não lembro se eu tinha chegado nessa parte. Eu voltei daquele outro caminho. Porque aquele outro caminho estava bem mais fácil. É. Eu não lembro. Acho que não, né? Bom. Chegamos então. É. A gente perdeu no final da outra vez. É isso? Ah. Que legal, né? Muito engraçadinho da sua parte, né? Ah. Muito engraçadinho da sua parte. O que isso faz? O que isso fez? O que isso mudou? Na minha vida? Que continua sem paciência. Não é nada para cá. Ah. 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 Não se encontramos novamente. A gente. É uma primeira. É uma virtude. É uma virtude. É uma virtude. É. Mano, não tem como fazer esse final, mano. Cacete, viu? Ah, eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Puta que pariu, eu consegui. Você tá brincando? Tá brincando? Ah. Como que você quer que eu faça isso? Como você quer que eu faça isso? Ai, mano. Mano, se não fosse esse amuleto da colmeia, cara. Esquece. Esquece. Simplesmente esquece. Esquece. Não tem como. Cacete. Mano. Como você quer que eu faça isso? Como você quer que eu faça isso? Oh, caramba. Eu acho que isso não vai dar certo. Mas... Não, não, não. Não, não. Não, não. Toca. Eu me ajeitei errado, daí eu acabei soltando. Calma aí. Ah, caramba. Se não fosse o negócio da colmeia, mano, simplesmente não ia rolar. Caramba, mano. Ah, cacete. Tá errada. Droga. Droga. Nossa, consegui. Cacete. 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 Ah, o que mais você ainda quer de mim, jogo? Oh, meu saco. Ah, meu saco. Hã? Eita, tinha um negócio lá? Caramba, mano. Isso foi mancado, hein? Isso foi mancado, porque era só eu carregar o negócio que eu ia conseguir passar. Ah, tá bom. Tá bom. Olha ele aqui. Filho da putice. Ok, eu consegui. Ah, meu saco, você tá brincando. Ok. Beleza, é isso aí? Eu concluí? Filho da puto, sai da minha frente. Passei ter uma virtude. Na sua cara. Yes. Yes. Yes, eu consegui completar o segundo. O que isso significa? O que vai liberar? Mano, se for uma coisa tipo meia boca, eu vou ficar muito puto. Muito puto. Beleza, abriu aqui essa bodega. Se você me liberar mais desafios, cara, eu vou ficar muito puto também. Muito puto. Mano. Mano! O que? O que? Tá bom. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô chegando onde eu tenho que chegar. Eita, prula. Tá bom. Beleza, tá ótimo. Isso serve pra mim. Outro banco. Não, mano. Você tá brincando comigo. Você tá brincando comigo. Ah, não. Você tá brincando comigo. Mas você só pode estar brincando comigo. Não faz isso comigo, não. Tá bom, já entendi. Ah, cacete. Ah, meu saco. Sério? O que é que eu faço, então, jogo? O que é que você me sugere que eu faço? O que é que é pra mim fazer? Não! Eu cheguei muito longe pra desistir agora. Muito longe pra desistir agora. Vontade não falta, eu sei. Mas eu cheguei muito. Fucking longe. Tá bom. Hahaha, você tá brincando. Não, claro, claro. Por que não, né? Por que não? Vamos brincar disso agora. Ah, ótimo. Uh, cacete. Filho da puta. Ok, deu certo. Ah, meu saco. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Ah, eu acho que eu consigo descer lá. Eu só preciso usar o meu negócio um pouquinho antes. Tem que ser face, câmera. É, como se tivesse alguma diferença do que eu já fiz até agora, né, jogo? Muito engraçado. Muito engraçado a sua variação. Ah, filho da puta. Tá bom. Ah, ótimo. Tinha como eu vim por aqui? Não tinha como eu vim por aqui. Tinha? Tinha? Tá bom, que se dane. Ok. Obrigado por não se mexer dessa vez, câmera. Ah. É isso aí. Tá bom, mas... Como exatamente eu faço isso? Ah, tá. Muito engraçadinho o jogo. Você é muito engraçado. Ah, meu saco. E depois pra onde, jogo? Ok. Ai, filho da puta. Tá bom. Ok. Eu entendi por que esse negócio é tão grande. Ah. Cacete, mano. Cacete, mano. Cacete. Cacete. Não posso simplesmente fazer isso? Ah. Eita, perola. Ah, mas aí eu caí, né? Ah, tudo bem. Ah. Oh, meu saco. Paciência é uma virtude Que puta que eu faria, eu não tenho Tá bom, eu posso fazer isso né, beleza E daí Eu posso tentar de novo pelo outro jeito, eu acho que é mais rápido Au, meu saco Tá bom, pelo menos eu volto aqui, eu tenho um checkpoint Olha que maravilha Ok, eu consigo fazer por aqui, eu acho Eu acho, eu não tenho certeza Au Eu não tenho certeza Ai, caramba Ok, eu consegui, eu consegui, beleza Maravilha, eu não me importo, que se dane Eu consegui, isso que me importa Ah, mas Eu meio que O que eu faço aqui agora Ah, eu não Ah, eu consigo Tá bom, eu consigo Eu fiz isso, é isso que eu fiz E é isso que eu consegui Tá bom, beleza, cheguei no final Por favor me fala que é o final, puta que pariu O que mais eu preciso fazer, cacete Ah, meu saco Ah, meu saco O que você quer de mim, jogo Ah, não Não, ele tem... Ok Ok Tá bom Ah, ok Tá hard, tá hard, tá hard Calma Troca Eu não gosto da Parkourlandia, mano Eu não gosto da Parkourlandia Não, filho da puta Por que você não me fala? Ok Puta que pariu, mano Quando vai acabar essa porra? O que você espera de mim, jogo? Cacete Eu acho que eu consigo fazer assim, na verdade Deixa eu ver Uh, eu acho que eu devia ter simplesmente deixado, né Vamos tentar simplesmente deixar Ok Ok, isso deu muito mais certo do que eu esperava Acho que o jogo tá até triste por eu ter achado esse jeito Calma Au, meu saco Tá bom Tá bom Então não dá Não dá tempo de fazer isso É isso? Tá bom Au, meu saco Não Não, por favor Ok Ok, consegui Esse ritmo me confunde Ah, meu saco Ah, meu saco Ah, tá bom Vamos calcular então uma coisa Se eu fizer um dash Sem correr A partir daqui Tá bom Tá bom É um pouquinho demais Então vamos tentar aqui Pra ser perfeito Tá bom Eu fui errado Aqui Ele estava exatamente aqui Oh, meu saco Calculei errado de novo O tempo Tá Não, não Eu pensei besteira Ah, que merda Beleza Tudo bem Calculei Hmm Tá Ok, entendi Beleza Ah, mano Não Para Chega Por favor Por favor Por favor Ai Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Por favor 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 Eu tô ouvindo mais serra Isso não é bom Mano Mano Eu tô falando sério Cara Se isso for um Um prêmio Meia boca Mano Eu vou ficar Muito Puto Muito Puto Hum Ah, meu saco Ah, meu saco E O que que eu faço Depois disso mesmo Aos Ah, meu saco Ah, meu saco Ah, meu saco Ah! É isso. Mano, eu sei lá. Eu vou fazer isso aqui então. Uh, ok. Deu certo. Ok, né? Ah, filho da puta. Tá bom, ok. Deu certo, deu certo. Tá ótimo. Beleza. Ok. Ok, só tem uma coisa a se fazer aqui. Não, não! Calma, calma. Ah, ok. Eu vou fazer isso então. Sei lá. Uh, ok. Isso não vai dar certo no final das contas, né? Uh, tá bom. Ok, eu acho que eu continuo então com a minha jornada. É o carinha que fez a gente entrar nesse pesadelo, porque isso não é um sonho. Ah, oi, cara. Você... Você... Não tá bem? São mais de um? Teve, tipo, uma chacina aqui? Tem algum motivo pra eu precisar de mais vida? Ah... Ok, vamos subir o elevador. Por um acaso isso é a Cidade das Lágrimas? Por um acaso esse tempo todo isso aqui era a Cidade das Lágrimas? Por que que você tá ficando escuro? Oi, senhor ou senhora. Eu vou te atacar, mas não é nada pessoal, tá? Ok, que bom que você não ficou ofendido. É... Mas eu vou fazer de novo, tá? Nada pessoal. Tá bom. Eu vou fazer mais algumas vezes isso. Eu espero que realmente você não se sinta ofendido. Sentar? Eu posso sentar? Alma de Wyrm, Alma de Raiz, Coração de Vazio. Eu acho que eu meio que sem querer completei o que a gente ia fazer na live, né? Era isso que eu precisava ter feito, não era? Amuleto sagrado simbolizando a união entre seres superiores. O portador irá lentamente absorverá uma ilimitada contida anteriormente. Abre o caminho para um local de nascimento. Oi? Me explica de novo? Realmente... Aumenta... Aumenta... Sem parar... Sem parar... Me fala uma coisa... Se eu acertar isso aqui de novo, eu posso voltar para a sala lá? Para voltar para lá, eu tenho que fazer os parkour de novo? Não, tá bom. Obrigado, jogo. Eu quero descer. Não. Chega! 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 Não, sai daqui! Sai daqui! Ok. É... Ok, então, né? Eu acho que... Eu acho que eu meio que fiz o que a gente provavelmente ia fazer na live, né? Eu imagino que a outra metade da laranja era exatamente o que eu precisava para meio que fazer o fim... o fim correto, né? Ok. É... De qualquer jeito, assim, a gente vai fazer a live, tá? A gente faz a live, daí... É até melhor, porque, mano, eu não ia fazer isso na live, cara. Se era isso que eu ia ter que fazer na live, eu não ia fazer isso na live, cara. Eu não ia. E vocês não fazem ideia de quantas horas eu estou gravando isso, cara. Eu estou gravando a horas. Eu estou gravando a horas. Mas aquela partezinha... Aquela partezinha específica... Me tirava do sério! Do sério! Mas, enfim, tudo bem. É... Acho que valeu a pena, né? Acho que era literalmente obrigatório a gente fazer isso, se eu quero realmente fazer um fim secreto, né? O fim... O fim... Verdadeiro, né? É... Então, beleza. É... Mesmo assim, a gente vai fazer... A gente vai fazer a live. E daí a gente vai usar a live pra vocês me mostrarem qualquer coisa aí, sei lá, que falta. Primeiro... Primeiro de mais nada, a gente vai garantir que eu tenho tudo que eu preciso pra poder fazer o fim secreto. Fazer o fim... Verdadeiro. E daí, depois, a gente pode zanzar por aí, tentar ver algumas coisas diferentes. É... Só deixar claro que na live, mais uma vez, dia 25, 8 e meia, é... É... Eu provavelmente não vou fazer nenhum chefão. Talvez só se, de repente, eu achar algum pelo caminho, alguma coisa assim, mas... É... Como o meu computador não aguenta muito, né? É... Mas aí, assim... A live vai ser só pra ser o começo do fim. Depois eu vou fazer os outros episódios de Fazenda Arena, o Green e absolutamente tudo que vier que faltar pelo caminho. Mas, enfim... A live vai ser mais pra gente se divertir, conversar e tal e... Enfim, vai ser o começo do fim dessa série. Muito foda, cara. Eu tô muito feliz que eu terminei essa parte, cara, sinceramente. Ah, então é isso, gente. Então, até o próximo... Até a live, dia 25, 8 e meia. Se, por algum motivo, até as 9 eu não ter começado... É... Vai, dá 9 e meia. Se 9 e meia eu não tiver começado, aí provavelmente não vai ter live. Mas, enfim... Geralmente as lives que eu... Que eu crio, eu realmente cumpro. Então, entre oito... Vai começar... Eu vou me preparar pra começar a 8 e meia. Mas, enfim... Vai ser por aí mesmo. Então, é isso, gente. Espero que vocês estejam na live. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Então, até a live. Bom, beleza. Vou tirar uma selfie, então. Vai, junta aí, gente. A partida mais tranquila de todas. Eita, pelo... Eita, pelo... Eita, pelo... Não, não, não! Quase. Não, não! Sai! O que aconteceu? Eu não sei. Ele não gostou da minha selfie.